Olha, prepare o casaco, a próxima semana será de frio intenso no sul do país. O Paraná, por exemplo, poderá registrar as primeiras temperaturas negativas e também as primeiras giadas do ano. O frio já vem dando sinais. O casaco, a touca e o cachecol saíram do armário. E para ficar, a próxima semana promete ser a mais gelada do ano em todo o sul do Brasil. Eu fico tensa, muito tensa com o frio. Mas, igual, hoje a gente vai correr e depois que esquenta fica bem gostoso, né? Mas para sair da cama, não... Difícil é sair de casa. Semana que vem, então, vai ser um desafio, Vila. Ah, vai. Eu acho que semana que vem eu vou sair de casa. O motivo para essa friaca toda é uma frente fria que vai enviar uma intensa massa de ar polar para a região sul do país. A partir disso, as temperaturas começam a cair. E para aumentar ainda mais o frio, um ciclone extra-tropical estacionado no oceano pode se unir ao ar polar. E com a umidade, provocar até neve em pontos mais altos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. De acordo com o CIMEPAR, em Curitiba não existe a possibilidade de neve. Agora, a geada, a expectativa é de dois a três dias consecutivos com camadas de cristais de gelo ao amanhecer. Ou seja, esse jardim todo vai ficar branquinho e, como sempre, render boas fotos. A Karen vai ver tudo de pertinho. Seja no frio ou no calor, a empresária não abre mão dos exercícios ao ar livre. Não é o frio que vai me deixar vir aqui para o parque caminhar, correr, enfim. O que muda é que vai precisar de uma blusinha mais. Um bom agasalho, né? Um bom casaco, assim, né? Enfim. Mas não vai parar por causa disso? De jeito nenhum. O frio mais intenso na capital paranaense é esperado na quarta-feira. Os termômetros podem chegar a zero grau. Pronta para o frio? Vi que você está com uma lã aqui. Ah, mas eu gosto do frio. É? Então a gente sempre está pronto. E é um frio, olha, intenso semana que vem. É, mas a gente não liga. Põe os agasalhos e consegue vir, né? Põe uma blusa mais precisa. É, mas o agasalho é bem cabeça, né? Vacinado, tudo. Então vamos lá.